Mata, matem, equipe. Matem os inimigos. Não deixem ninguém vivo. Tomemos a liderança. Perdemos a liderança. Tonte aliado ativo. Trocando frente. Me acertaram? Tô recarregando. Ponte aliado, um lábio. Jogando granada. O alvo morreu. Foi visitar os ancestrais. Peguei o sniper. Fissil cruzador aliado. Apropriado. Salvei teu couro. Tô fazendo tiro. 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 Tô atrás de você. Vai dormir, babaca. Mosquito seal online Merda, levei um tiro Estão atirando em mim Trocando o pente Eles mobilizaram um mosquito Os inimigos tomaram a literal Tomamos a liderança Perdemos a liderança O inimigo está ganhando o terreno Pare! Estão na frente O tempo está passando Minas de dispersão no céu detectada Minas de dispersão no céu detectada Com isso A venida é uma liderança Meu amigo foi vingado Estou recarregando Meio que o inimigo tem o caminho Trocando o pente Os inimigos tomarão alívio Tô levando o tiro Já tô de pé Recarregando aqui É sério Atira neles Reconhecimento Atira neles Atira neles Me acertaram? Mandando granada Sintex Segura Vant inimigo Fante aliado Ativo Procurando Varão chegando Falta um minuto Me acertaram? Recarregando Faltam 30 segundos Faltam 10 segundos Merda Levei um tiro Missão comprometida Deu empate Faltam 10 segundos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL